Pecônia, não é pecônia, gente, porque é usada no pé, porque se fosse minha mãe ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que você está usando, só para botar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa para quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro para baixo, então está o cacho coletado, separado e colocado das rasas para ver. Depois, é claro, vocês prestem atenção, porque depois vocês podem tentar, sem problemas. Se você já tentou, não tem problema. Isso aí, personal trainer. Nossa, que legal. Olha, quem faz isso não tem doença do coração. Tem não, tem não, você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas do coração. Tá boa? Ah, não enverga não, Ju? Enverga, mas não quebra. É, enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore para outra. Puts, é balanço. Não tenho certeza que é necessário isso. Presta atenção agora que ele vem com toda a força. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo, daqui para o mundo. Vai. Ai, minha nossa senhora. Parabéns! Salve de palma! Parabéns! Agora podemos... Não, não, não... Não, não. Não, não, não...